Uma família inteira executada por um ladrão que invadiu uma casa na zona rural de Ceilândia, cidade satélite de Brasília. O crime por si só já seria bárbaro o suficiente para alarmar a população. O que aconteceria na sequência seria ainda mais perturbador. Aí galera, quero agradecer todo mundo aí. O autor da chacina seria um homem já conhecido pela violência em Barra do Mendes, interior da Bahia, onde nasceu e adulto seria condenado por dois assassinatos. A perseguição já nessa época teria durado 15 dias. Preso, fugiu da cadeia e de lá para ficar famoso no entorno da capital federal por novos crimes. Acabou pego em Águas Lindas e fugiu novamente sem parar a rotina de atrocidades, incluindo os quatro homicídios em Ceilândia. Começava uma operação de captura que nem a ficção mais criativa seria capaz de imaginar. Lázaro Barbosa desapareceu no cerrado do município de Cocalzinho, um lugar de muita vegetação baixa, alguma mata fechada, buracos e grutas, rios e córregos, poucas rodovias asfaltadas e muita estrada de chão. A região tem centenas de fazendas e chácaras. Lázaro apareceu como um fantasma em várias propriedades. Está aqui em casa, está aqui em casa. Está aqui, está aqui, está aqui. Numa dessas aparições, Lázaro roubou propriedades, fez famílias reféns, ameaçou e agrediu muita gente. Uma família foi resgatada pela polícia minutos depois de ser liberada ou escapar das mãos de Lázaro. Flagrado atirou na polícia. Foi um dos momentos mais tensos da operação. Um sargento chegou a ser atingido no rosto e trazido para Goiânia. Na medida do pânico dos moradores, a força-tarefa de buscas foi crescendo até atingir quase 300 agentes. Da Polícia Militar e Civil de Goiás e Brasília, Polícia Federal, Rodoviária Federal, peritos, cães farejadores, helicópteros, drones e intenso trabalho dia e noite. A força-tarefa monta um quartel-general num colégio do distrito de Girasol, perto da divisa com o DF. Com uma estrutura tão grande, foi um assombro quando a operação completou uma semana sem que Lázaro fosse encontrado. Ele seria visto várias vezes. Quando não chegou a aparecer, deixou rastros. Desta chácara atirou tudo do lugar, provavelmente procurando armas, dinheiro e comida. Cheguei aqui na fazenda que nós trabalhamos aqui, o doutor Lázaro passou por aqui, ó. Fusou as gavetas tudo, comeu biscoito, arrebentou a porta. Uma casa apareceu incendiada. Eu recebi uma mensagem inspiradora do meu caseiro. A fazenda pegou fogo, colocaram fogo na sua fazenda. A polícia investiga qualquer vestígio e informação. Um carro aparece queimado. Poderia ser um dos que Lázaro teria roubado no começo da fuga. Não era. Notícias e denúncias falsas surgem aos montes e atrapalham a investigação. As fake news atrapalham a população, a imprensa e principalmente as forças de segurança. A região investigada, entre 10 e 15 quilômetros quadrados, tem muitos pontos impossíveis para o contato por celular. Girasol tem pouquíssimos hotéis ou restaurantes. Boa parte do batalhão de policiais é alimentada pela solidariedade dos moradores. Eu e umas outras professoras nos disponibilizamos para poder estar ajudando. Lázaro Barbosa é tido como mateiro, alguém que conhece os segredos da mata. E melhor ainda, o cerrado da região de Cocalzinho, onde costumava caçar e fugir da polícia. Ele caminharia pelo leito de córregos para não deixar pegadas nem cheiro. Sertanejos que também conhecem sutilezas da região se oferecem para ajudar. Posso ser um batedor, eu vivo dentro do mato. Eu dou conta de seguir o raço dele, eu dou conta de achar ele. Surgem notícias de que ele pode se entregar. A demora angustia a população e as famílias dos policiais envolvidos na busca. O filho de um deles escreve uma carta comovente ao pai dele, da PM de Goiás. Todos os dias que o senhor vai trabalhar, fico com medo e tristeza. Tenho medo de acontecer alguma coisa com o senhor. O coração sempre fica apertado, todos os dias, não tem como. Na semana passada, um fazendeiro e o caseiro dele são presos, suspeitos de ajudar o fugitivo. O caseiro confirma que viu Lázaro em pelo menos três ocasiões e acredita que o patrão acobertava o criminoso. O empregado colabora com a polícia e o pecuarista é mantido preso. A partir daí, o cerco começa a se fechar contra Lázaro. Ele é visto na casa da ex-sogra em Águas Lindas. A polícia passa o fim de semana muito perto do criminoso, até que ele é alcançado mais uma vez. E, diferente das outras vezes em que atirou nos policiais e conseguiu fugir, desta vez ele é baleado. Termina, sim, a maior e mais impressionante caçada a um criminoso no Estado. Nunca uma estrutura tão grande e tão bem aparelhada foi utilizada numa operação como esta. Nenhuma outra durou tanto tempo. Nunca uma população esteve tão assustada. A normalidade agora deve voltar à região de Cocalzinho. Moradores retornam às suas casas. Policiais e repórteres às suas bases. Lázaro está morto, mas leva para o túmulo outras mortes e a dor de quem perdeu amigos, parentes e o trauma de vítimas ainda vivas. Vão ser enterradas com ele também muitas perguntas sem respostas. Lázaro vai dominar por muitos dias as rodas de conversa, as redes sociais e pautar o trabalho da imprensa. E certamente daqui décadas, os últimos 20 dias deste mês de junho ainda vão ser comentadas como um marco da história policial de Goiás.